Fala galera do YouTube! Beleza? Bom galera, vim trazer o teste para vocês aí do Metro Exodus do Ryzen 1200 junto com o RX 470 Bom galera Vou mostrar para vocês aqui Info HD e qualidade alta tá galera? Bom galera, estou rodando com o V5 travado a 60 para ver se pelo menos ele consegue dar conta aí de gravar, vocês podem ver o processador está no talo ali de uso Eu gravando ainda ele sobe o uso sem gravar ele fica ali em torno de 70% de uso um 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 40 aqui fora vai pesar bastante agora mas ta ai galera ta jogável pra vocês verem mas da pra jogar da pra se divertir agora vamos olhar pra essa névoa pesa bastante bora mulher 46, 47 fps não ta de todo ruim então assim até a galera que esta interessado em pegar o Ryzen 2 e 200g 3 e 200g que são quad core ai também eu aconselho a vocês a não pegar se vocês investirem pelo menos um 4 barra 8 né mas ta ai mas ta ai da pra jogar só ele é um procedor limitado né cara ele tem limitações ele não consegue levar a placa 100% de tempo inteiro aqui no caso teria que usar ele com a placa que é mais fraca 1050Ti uma 960 um RX 570 470 já é muito pra ele uma 560 também da pra usar um RX 460 bom galera então é isso eu vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todo mundo que assistiu clica no gostei se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos vou ficando por aqui forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu